Fala, desbravadores do AB, aqui é o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito, vídeo de número 4 da nossa série de vídeos de análise de Vodmecons. Hoje vamos analisar ele, o mais caro de todos, Vodmecon da Saraiva. Vem comigo! Então, pessoal, olha só, hoje vamos fazer a análise desse Vodmecon aqui, que foi o mais caro de todos. 204 reais esse Vodmecon. Então, vamos ver se ele realmente é muito bom ou não. Vamos abrir ele aqui comigo. Então, olha só, o Vodmecon da Saraiva, antes de falar sobre ele, nós vamos sortear todos esses 5 Vodmecons que a gente comprou para estar gravando essa série de vídeos. Então, para você fazer sua inscrição, acesse o site www.mapadodireito.com.br barra sorteio. Lá você vai analisar todas as informações, faz a sua inscrição e vai estar concorrendo a esses 5 Vodmecons, tá bom? Já curta o nosso canal, inscreva no nosso canal e ative as notificações clicando no sininho para você ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Se inscreva também nas nossas redes sociais, o endereço está aqui embaixo. Então, olha só, o material da Saraiva mais caro de todos. Primeira coisa que eu posso perceber é que ele é um pouquinho mais leve do que os materiais da Ridel, da RT e da Juspodium. É um pouco mais leve. A capa dele é uma capa dura, é mais dura do que o material da RT, mas não é uma capa tão dura quanto os materiais da Ridel e da Juspodium. Mas não parece ter um bom acabamento, ele tem um relevo aqui na frente. Sabe para que serve esse relevo aqui? Não serve para nada, é simplesmente para deixar o material mais bonito, mas o seu material não tem que ser bonito, ele tem que ser funcional e tem que servir para as suas necessidades. Mas enfim, ele é um material rígido e vai aguentar bastante tempo aí nas suas mãos. Vamos ver o que ele tem de interessante? Antes disso, um detalhe, ele não veio com nenhum brinde. O material da Ridel veio com um ótimo dicionário jurídico. O material da Juspodium veio com marca fácil, que ajuda um pouquinho também. O material da RT veio com um dicionário jurídico, que é um pouquinho menor, mas já veio com alguma coisa. Então, materiais que foram um pouquinho menos caros do que esse aqui, foi mais de R$200 e não veio nada de brinde. Ele tem bordas arredondadas, da mesma forma que o da RT também tem bordas arredondadas, esse aqui tem. Então, vamos dar uma olhada? Aqui, olha só, ele não tem divisão de cores nas laterais, mas ele tem em cima. Então, em cima aqui, ele tem algumas divisões de cores. Vamos ver como que isso funciona. Olha só, pessoal, já pegando o material, já consegui perceber uma coisa. Não sei porquê, mas a folha dele é mais fininha. Parece ser um pouco mais fina do que dos outros materiais. Os outros materiais, eu achei igualmente, sem nenhuma diferença. Esse aqui, ele me pareceu ser um pouco mais fina, então ela parece ser um pouco mais sensível. Bom, verificando aqui, ele tem um índice geral aqui, mostrando as páginas dos assuntos que ele tem. Então, ele tem Constituição Federal, tem Código Civil, Empresarial, tudo mais. E ele também tem alguns enunciados aqui. Aliás, não tem não. Olha só que interessante. Aqui, ele tem no índice, falando enunciados, mas ele está marcando como online. Então, isso significa que os enunciados não estão nesse material. Por quê? Justamente porque é um material voltado para o exame da UAB. Então, ele foi feito para quem vai levar para a segunda fase da UAB. E na segunda fase da UAB, você não pode utilizar esses enunciados. Então, foi uma jogada interessante aqui da Saraiva. Coloca online no site, mas não está nesse material. Tem um índice cronológico também de legislação. Tem legislação online. Então, aqui tem muita coisa que ele fala que está tudo online e não está nesse material. Para quem está estudando, é uma boa. Você consegue acessar o site e verificar. Mas, na hora da prova, o material online não serve para nada. Você não pode consultar nada, não pode utilizar celular nem computador na hora da prova. Bom, ele tem um índice sistemático da Constituição Federal, da mesma forma que os outros têm. E aqui, algo que é bem interessante. Então, já abrimos aqui na Constituição, algo que eu gosto bastante, que é a divisão por cores. Então, aqui a gente consegue verificar que ele tem a divisão por cores nos capítulos. Ah, uma coisa que é bem interessante. A letra dele me parece ser um pouquinho maior do que a dos outros materiais. Não sei se foi só uma impressão, mas parece ser um pouquinho maior. Me parece que o espaçamento entre uma linha e outra é um pouco maior, o que pode ajudar e facilita a leitura. Ele também tem diferenciação de cores aqui nos títulos e capítulos e o número dos artigos, que também é um ponto bem positivo. E ele também tem remissão, tá? Então, cada artigo, ele faz a remissão da mesma forma que todos os outros materiais também fazem. Vamos dar uma olhada aqui agora no índice remissivo da Constituição Federal. Tem o ADCT. Ele também traz as emendas constitucionais. Ele tem um índice aqui da Constituição. Já está com uma cor diferente da Constituição. Constituição estava azul, ele trouxe o índice em rosa. Então, vamos ver se ele tem aquilo que a gente procurou nos outros, que foi sobre horas extras. Vamos procurar aqui hora extra. Olha aqui. Procurando aqui, de forma muito fácil, já consegui encontrar aqui hora extra. Ele já trouxe hora extra, qual é o número do artigo. Trouxe também horário de trabalho. Então, isso foi algo que, no meu entendimento, é algo muito básico, que no material da ART a gente não conseguiu encontrar. Aqui no da Saraiva a gente encontrou de forma muito fácil. Da mesma forma que no da Ridel também a gente tinha encontrado isso de uma forma muito fácil. Aquela divisão de marcação de artigos que foram tacitamente revogados, esse também não tem. Até pensei que tivesse, mas realmente não tem. Então, a gente analisando aqui, aquele artigo 492 da CLT, não tem nenhum tipo de marcação nele, mas ele tem uma observação bem interessante. Olha aqui, ele tem a observação. Entendemos o prejudicado disposto nesse artigo pelo artigo 7º da Constituição Federal. Então, pelo menos ele dá um aviso para o aluno que está utilizando esse material aqui na hora da prova não fundamentar com base em um artigo que não foi recepcionado, ou então que foi tacitamente revogado. Então, esse é um ponto positivo que nenhum dos outros tinha, e esse aqui tinha. Estava dando uma olhada aqui na CLT, ele tem alguns artigos que estão marcados. Tentei entender, não achei nenhum local aqui falando o porquê que estava. Me parece que foram artigos que foram alterados pela reforma trabalhista. Então, todos os artigos que tiveram alguma alteração aqui na reforma trabalhista, 484A, por exemplo, aqui ele foi inserido, acrescentado aqui pela reforma trabalhista, então está marcado com uma corzinha diferente. É algo positivo, é algo que acaba ajudando. Não é essencial, mas é um ponto positivo. Um outro detalhe, em relação aos marcadores, ele vem com 4 marcadores. São da mesma cor, tá? O material da Ridel vem com 4 marcadores de cores diferentes. O da Juspodium vem só com um marcador de uma cor só. O da RT vem com 2 marcadores de cores diferentes. Esse aqui vem com 4 marcadores da mesma cor. Ajuda, esses marcadores são muito úteis aí na hora da prova da segunda fase da UAB. Vamos verificar agora que aquela lei que a gente verificou em todos os outros, que era a Lei 12.527 de 2011. Vamos ver se tem essa lei aqui. Lei 12.527 de 2011 também está nesse material. Todos, então, abrangeram essa legislação, o que é um ponto positivo, que não é uma legislação muito usual. Vamos dar uma olhada agora aqui se ele tem a súmulas, orientações jurisprudenciais e precedentes normativas. Geralmente, isso está no finalzinho. Olha só, tem regimento interno dos tribunais, ponto positivo. Súmulas do STF, súmulas do STJ, súmulas do TST, orientações jurisprudenciais, índice alfabético de súmulas, ojotas e precedentes, que é um ponto muito positivo, é muito importante que tenha. Teve material que tinha uma tabelinha. Esse aqui tem um índice por assuntos, mas aqui ele está dividido por súmulas. Então, por exemplo, a gente tem súmulas do STJ, ele traz a divisão por assuntos. Então, esse aqui, ele tem um índice de súmulas, mas ele é dividido. Para você pesquisar sobre, por exemplo, hora extra, você teria que vir no índice de súmulas do STF e pesquisar. Depois, no índice de súmulas do STJ e pesquisar. Índice de orientações jurisprudenciais, pesquisar. Dá mais trabalho. O Vodnecum, da Juspodium, tinha aquele quadro que você pesquisava lá só por hora extra e ele já trazia todas as súmulas de todos os tribunais sobre aquele assunto, que seria um ponto positivo para ele. Esse aqui não tem essa tabelinha, então dá um pouquinho mais de trabalho para você conseguir encontrar. Tem os precedentes normativos também, não tem nenhum tipo de enunciado, de nenhuma jornada. Então, esse é um material que pode ser utilizado na segunda fase do AB sem nenhum problema. Tem divisão por cores, é um bom material. Então, pessoal, minha opinião sobre o Vodnecum, da Saraiva. Primeiro ponto, é muito caro. É o material mais caro de todos, é um valor muito puxado. Por outro lado, ele é adequado para a segunda fase do AB. Então, se você está no início do curso, primeiro, segundo, terceiro período, eu não iria comprar esse material. Eu iria optar pelo da Ridel, que me parece que é o mais completo de todos. Mas se você vai utilizar esse material para a segunda fase do AB, você não vai poder utilizar o da Ridel. Esse é um material que vai conseguir te atender muito bem. Ele tem uma boa divisão de cores, bom tamanho de letras. E lembrando que a gente não está sendo patrocinado pela Saraiva, tá? A gente está deixando na descrição aqui as notas fiscais de todos os materiais que a gente comprou e a minha opinião sincera sobre todos esses materiais. Então, é um bom material, sim. Dá para utilizar tranquilamente aí na segunda fase do exame da UAB. Se você quer ganhar esse material, todos esses outros materiais, faça a sua inscrição no sorteio www.mapadodireito.com.br barra sorteio e também se inscreva aqui no nosso canal para você ficar por dentro de todos os nossos vídeos e vem comigo traçar o mapa da sua aprovação na UAB. Um abraço e até o próximo vídeo.